Tem um Esquelas na Fazenda 13, hein? Vamos falar agora com a Aline. Oi, Alininha! Ei, aí, neném, tudo bem? Tudo bem, e você, meu anjo, como é que tá? Vamos lá! Pra você, Aline, a Dai colocou três plaquinhas, tá? Humilde, generosa e amiga. Bom, enfim, só eu e ela a gente sabe que a gente passou aqui, acabei me afastando por algumas atitudes dela. Enfim, saindo daqui, mando uma mensagenzinha e a gente conversa. Vamos lá! Milady, pra você!